Entrar para o negócio da empresa me trouxe um novo ânimo, né? Então eu preciso, isso aqui precisa dar certo. É Maria Aparecida Neves da Maceno, meu nome, mas eu sou mais conhecida por Cidinha da Maceno. E a minha empresa é a Neves da Maceno, distribuidora de vestuários e lingerie. O meu foco é a distribuição, é a busca por construtoras para trabalhar com a gente. Hoje nós estamos mais ou menos com 70 construtoras. Eu era funcionária pública aposentada. Estudei depois de 50 anos, quando abriu eu comecei, fiz arquitetura, me formei e comecei a trabalhar como arquiteta. Mas venda sempre foi o meu foco. Desde que eu me entendo por gente, eu vendo alguma coisa. E aí surgiu que, não sei como nem porquê, a Duzani me descobriu. E me ligou fazendo um convite, que eles precisavam que o Votuporanga fosse a sede de distribuição de Cosmorama Chapadão do Sul. E que eles queriam que eu fosse a representante do Votuporanga. Só que eu não podia começar o negócio sozinha. Eu tinha que estar ou com o marido ou com as minhas filhas. Aí eu falei com o meu marido, ele ficou na hora super entusiasmado, respondeu um questionário e tal. Quando foi a noite, eu estava tomando um banho, pensando. Eu falei, gente, eu já estou aposentada, minha filha é formada, é uma nutricionista, uma arquiteta. O que eu vou começar tudo de novo? Aí ele falou para mim assim, não, nós vamos sim. Porque venda é arte. E isso você sabe fazer bem. Aí quando ele me falou isso, eu adquiri forças, eu acho. No outro dia, no dia 28 de abril de 2012, nós estávamos aqui no... Ele falou, bem, vamos entrar aqui, está quase na hora de começar a novela. Nós entramos, eu fiquei fechando aqui. Enquanto eu fechei aqui, eu entrei, encontrei meu marido morto. Deu um infarto fulminante e ele estava morto. Meu marido era muito parceiro, muito... Tudo a gente fazia junto, sabe? Então eu fiquei meio macia, eu falei, nossa, e agora, né? Mas acho que Deus me deu força e coragem que eu tinha um negócio aqui. Eu falei, eu não posso fracassar agora com a minha filha, eu sou o nosso treino. Eu tenho que fazer isso aqui dar certo. Preciso fazer um negócio? Não para mim, mas por elas. Então, mas pensando nelas, ele e a filha não sabiam vender, não sabiam as minhas filhas. Tinha vergonha de conversar. Hoje, você vê elas vendendo, elas trabalhando, elas entregando, buscando consultoras. Então eu falo assim, meu marido, de onde ele estiver, ele deve estar muito, muito feliz. Porque elas se transformaram. Então eu vi essa transformação da minha filha. E por isso a gente continua com a alegria de viver. Porque tudo que a gente busca, que a gente tem vontade, eu acho assim, que as pessoas têm que acreditar nas coisas. Não apareceu por acaso para mim aquela proposta de um negócio, não é verdade? Então é tão fácil a gente falar não e tocar a vidinha do jeito que está. Estava boa a vidinha do jeito que está. Não dá para comer, está para passear, beleza. Mas não, acho que a gente tem que buscar mais, tem que querer mais, né? E esse querer mais é focar no trabalho, focar em frente. Passou um tempo, um ano e pouco, quase o segundo ano, a Duzani fez uma convenção e ia transformar a Duzani em uma franquia. Mas para a nossa surpresa, passou uns meses, eles me procuraram. Falou, não, nós vamos investir em você. Se você tem interesse, então é agora, vamos fazer. Eu fui a terceira a mudar a comunicação visual, já ficar de bom jeito que está aqui. E eu tinha noção de comércio, mas aquele comércio, vamos dizer assim, mais simplificado. Eu falei, gente, a gente tem que buscar algumas coisas. Aí eu busquei o Sebrae. Fui atrás do Sebrae para ver como que faria. Aí eu fiz alguns cursos lá, né? De gestão de pessoas, de gestão de... Fiz vários cursos no Sebrae. Até acabei fazendo até o Empreteg. Então quem vai começar, busca o Sebrae. Eles estão ali para ajudar, né? Falei, gente, quanto tempo que eu perdi. Aí eu coloquei minhas filhas para fazer os cursos também. Quero chegar logo a ser em consultoras, né? E daí fazer investimentos e continuar crescendo. É isso que eu espero. Dar uma vida legal para minhas filhas. E para mim também, né? Eu sou a Cidinha Damasceno, da empresa Neves Damasceno, distribuidora do Zane Votoporanga. E essa é a minha história.